Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e no outro vídeo eu falei que quando chegasse aqui o meu tripé e a minha outra barra de LED eu ia te mostrar o resultado. Então você já consegue ver aqui na parede o resultado das minhas duas barras de LED. Já estão montadas aqui, estão posicionadas e eu vou te mostrar alguns efeitos aqui para você ter uma ideia caso você queira fazer esse tipo de iluminação aí também. Então a barra de LED que eu estou usando aqui é uma Luxeu, modelo Q508A, tem um vídeo completo dela aqui no canal, você pode conferir mais detalhes clicando no card que está aparecendo aqui em cima. Esse aqui é o controle dela, não vou te mostrar detalhes porque está tudo no outro vídeo, mas eu vou apagar aqui para você ver a diferença. Então agora eu apaguei as luzes e é assim que ficaria se eu não tivesse essas duas barras de LED. Como as duas são idênticas eu consigo controlar as duas ao mesmo tempo usando o mesmo controle. Então eu vou mudar algumas cenas aqui, eu coloquei uma de cada cor, eu vou apagar só uma para você ver como estava antes. E agora eu consigo preencher a parede aqui do fundo, eu vou colocar as duas da mesma cor. Se eu quiser controlar de forma individual eu teria que fazer assim, controlar aqui a saída do comando e chegar bem próximo para controlar apenas uma. Lembrando que também é possível controlar essas barras de LED através do botão físico que tem nelas. Então aqui a gente tem um azul, verde, vermelho, posso deixar em branco também se eu quiser. Então é possível fazer várias combinações de cores, eu achei que ficou bem bacana. Diz aí nos comentários o que você achou, se fica melhor sem iluminação ou com iluminação. Elas também tem esses efeitos que eu particularmente nem pretendo usar, eu prefiro mais a cor fixa. E ela também tem vários níveis, como você pode ver agora ela está em um nível mais baixo. Eu usei pouco, mas por enquanto eu estou gostando de usar ela no máximo. Mas com o tempo a gente vai ajustando. Também é possível ajustar a temperatura de cor, como você pode ver aqui. Essa aqui está em uma temperatura mais quente e essa do meu lado esquerdo está em uma temperatura mais fria. Agora eu vou te mostrar rapidinho como eu fiz a montagem delas aqui. Então eu encaixo ela nesse tripé. Tem vídeo desse tripé aqui no canal também, você pode conferir clicando no card. Não sei se está desse lado ou desse, mas vai aparecer aqui em cima. Então eu coloquei uma desse lado aqui e outro tripé desse lado. Então eu consigo fazer o ajuste de altura, fica bem prático. Então é assim que ficou meu estúdio, com dois softbox, um ring light, as duas luminárias lá atrás. E aqui é o meu computadorzinho, onde eu faço a edição do vídeo para postar aqui no canal para você. E se você está achando estranho aqui eu estar usando dois microfones, é porque eu acabei de gravar um vídeo falando sobre esse microfone aqui. Se tudo deu certo, você está me ouvindo através dele. Mas se deu errado, você está me ouvindo através desse microfone aqui. E o vídeo completo desses dois microfones também estão aqui no canal. Você pode conferir clicando no card que está aparecendo aqui em cima. E eu também vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E também onde eu comprei esses microfones. Eu sou o Leo da Infovídeo, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!